VLM News, o blogger da nova geração Salve uma lá que vou te falar que eram horas iguais tipo aquela do Rio Vem ela no aeroporto, faz a bênção daqui a foi meu nome na Bíblia A cantada era 10 barra 10, só que na hora as palavras sumiram É aí que eu lembrei do R10, então acho que Quer namorar comigo? Ela disse talvez, eu falei brinca não, é Vamos de casalzinho, pô, ela aham, eu não sei Viu e se fez bobar, tirou minha marra toda Depois eu vi que ela pôs na pista, saindo assim É que hoje os cria querem falar de amor, e o que que tem, né Você chegou e agora eu vejo tudo diferente Deixa eles pensar que é caô, canal do bem Toda a briga na história, mas eles falam da gente É que ela é tão dela Ela é tão dela, mas sempre pede que eu chame de mim Na minha favela eu conheci ela, era minha vizinha Eu vou te levar pra dar um rolê no Aruan, se tu me contar Com seu nome no Aruan, se você vai se aventurar Na minha Ferrari do Aruan, eu vou acelerar Tá sabendo que a revoada ainda existe amor Porém depende, se quiser buguei de flor, só quis que sobe pra mente É que tá tudo recente, acabei de terminar Então sabe, não quero me magoar, se é que cê me entende Nosso não se problematizou, que merda amor Se não quer dois tão da flor, eu revoei, tu revoou E já que tu superou, conseguiu curar sua dor Não tem greve pro amor, cê moscou, o tempo passou Tem que guardar momentos do nosso passado Ainda tem minha foto na sua galeria A joia brilha no peito do preto, pois é gata, não é mais bijuteria O bicho pega no baile da roça, quer tomar posse com vida amiga Que vem do outro lado da cidade, só pra ver fuso e fazer vídeo da vista Existe amor na rua da RJ, tubarão nada é ver no poesia E agora essa parte no colo do preto, aquele nem vem de família rica Cê tem que ver como ela rebola, e quando rebola essa mina é mentira E quando me chega ela fica maluca, fala que amo, mas sua alma é minha Eu vou te levar, pra dar um rolé no Aruan Se tu me contar, qual seu nome não lhe fã Cê vai te aperturar, na minha Ferrari do ano E eu vou acelerar Você mente toda hora, finge que vai embora Qual sua pretensão em fazer isso logo agora Eu não te mereço, isso não tem preço Qual sua intenção em me tratar de qualquer jeito Já são cinco pras dez da manhã Você vem me procurar Quem sou eu na sua lista de espera Onde você tá? Quando eu precisei de ti, você resolveu mudar Eu sou quem você realmente ama Você quer me usar Depois não reclama Quando eu sentir minha falta e ligar pra mim Você tem mania De achar por simpatia que é fácil assim Você tá me sendo louco, né? Tá achando que eu sou quem? Tá achando que eu sou quem? Baby, eu sou de ninguém Pode descer um, você Hoje eu vou comemorar E sou claro, né? Eu também Pague a pau pra vacilar Sei que você vai pensar em mim Quando eu sou aqui tocar É só você lembrar Quem é a lorana que lançou a branda Sei que você vai pensar em mim Quando eu sou aqui tocar É só você lembrar Quem é a lorana que lançou a branda Vai, Malak Essa vale pros amigos, pras mulher Na relíquia do MC Teves Ah, 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 ah Pam, pam, para na patipa Pam, todo mundo Pam, pam, tipa Só os amigos Pam, pam, tipa Prrrr Meu maior medo era se apaixonar, oh Demonstrar sentimento pra alguém Logo eu que sempre te avisei Que o bagulho é sexy, love não tem Mas demorou, vai pedir pra eu ficar, oh Vai dizer que ainda gosta de alguém Melhor daqui esperar pra passagem Baixão no espera ou em bico de trem Toda linda, cheia de marra Cai no conto do vigário Igual jogo de carta Eu curto, mas eu perco Eu juro que em baralho Cê faz birra, mina Te domino, cê embalo E com carinha afeta Eu digo, eu dobei meu sexto cavalo Eu te pedi pra ficar Você disse que eu não mereci Igual criança chamando atenção Pô, me dava agonia Lembro da gente fazendo comida Brincava e sorri Não sou seu só Que meu som Falo que eu não falaria Tu me procura porque eu te ofereço Perigo, meu anjo, já sei que tu gosta Mó patricia, vestiu minha camisa Com foto de urso e meu nome nas costas Farte que toque, dançando de frente Marca meu insta que eu sempre reposto Eu perco a postura de gangue Meu sangue é ter ferve Se tu chegar perto ele encosta Se hoje eu te ligar É melhor tu não atingir Já separei tuas portais Não consegui devolver Se quiser tu vem buscar Sabe, eu vou te receber Tu dá aquilo pra falar Tanta coisa que eu queria esquecer Já não sei, mas eu finto pensar da vida Dando ouvido pra essas amigas Que contam neuroses pra encher a cabeça Sabe, no final, só mentira Filha da puta, tu é louco que lindo Com clara de brava tá mais ainda Olha pra lua, hoje o céu estrelado Tira o teu estresse da linha E se eu chego, tá de a porquê No trabalho eu tenho uma função E se eu largo o trabalho No início do mês tu não vai pro salão Se tu larga o trabalho Tu vai passar fome e comer na minha mão Eu não preciso de homem Pra porra nenhuma tenho profissão E a saudade bateu foi que nem maré Tu sabe como é que é Lembrei da foto no bronze Que tu me mandou Pois eu tava no jacaré Tu fica feliz se minha cama deita Sabe, seu braço deixa Eu tenho a receita Tudo volta ao normal Ouvido várias vezes Eu vou te encontrar Pelo baile de manhã Eu vou tá por lá Meus amigos e meus irmãos Quero se aventurar Dá um dor no meu balão O berço é embuscado Vai dormir na minha mansão Parece até ironia Querer viver o amor No século da putaria Se meu coração de gelo Que não derretida Hoje corre perigo Nas garras de uma felina Como você consegue Entrar na mente do bandido E fazer tudo aquilo Que nenhuma outra fez Essa malvada Jogou minha postura no lixo E olha que eu já tava Segurando abaixo do meio Então fala lá em casa Fica até mais tarde Tá meio bagunçado Eu espero que não repare Amanhã é segunda-feira Desativa o seu alarme Meu luxo é freezer cheio Dela é bolsa da Versace Telefone toca Antenações na minha DM Mas nenhuma dessas Eu sei que vale a pena atender Eu roubei tua paz E tu roubou minha atenção Então eu não vou estranhar Se tu quiser me prender Eu não tenho iade E na minha rua De noite os cachorros latem Mas eu sou desenrolado Nega, você sabe Nem preciso de muito Pra você sentir saudade Da loucura Eu quero a guia da luz da lua Hoje eu prefiro o sol E a culpa é tua Depois que a luz apaga O mundo é nosso Gelo do meu copo A nossa saga continua Eu não tenho iade E na minha rua De noite os cachorros latem Mas eu sou desenrolado Nega, você sabe Nem preciso de muito Pra você sentir saudade Da loucura De um degrau por vez A um milhão por mês Ficaram igual Galvão Olha o que ele fez Vida de sai que é sua Eu nem pensei duas vezes Corri atrás do meu E agora haja coração Pra caber tanta ex Vivendo o sonho De todo vagabundo Corte na trena Cara de puto Trabalhamento Quem corre é a bola Romário Só empurro Ainda que eu ando Com a mente no pulso Barra e postura Pede um mano maduro Ainda que eu ando No vale da sombra Deito inimigo Na bala ou no muro A vida tá ruim Ainda tá tendo lá por cima Pra ver que é questão De ponto de vista Chama amiguinha Que eu pego de lado Diz que não é questão De ponto de vista Ela pergunta Por que tão fechado Passado triste Marca de pista Pede assim Vai tipo enraivado Essa é danada Gosta de pica Tão completo Game Não falta nem defeito Cês tão pela metade Porque não tem a qualidade É o justo que me guia Ando certo Mesmo no escuro Tu só ouve o seu ex E pede até na claridade Se quer ver o cor do sol bonito Liga pro joga Quer ver o sol nascer pelado É com gostar bem Fugir do almoço De domingo Viver de onda Se amar a duzentos por hora Na Lamborghini Enquanto a gente tá ali Que afunda Eu toco com a banda Te encontro em outras vidas Nós dois não tem fim Quanto maior a luz Gato é maior a som Da polícia Eles perseguem Era pra nós trampar E lava jato Mas também rodando E já tinha E aí pensa em mim Que eu vou te chamar Pra fuder Só me diz Se amanhã vai dar pra se ver Vem deitar De coxinha E fazer planos Pra eu te lembrar Nós não presta Mas te amo Pensa em mim Que essa noite Vai ter rolê Tô pra ir Mas só se tu não atender Vem deitar De coxinha E fazer planos Se não brotar Juro nunca mais te chamo Eu te sinto muito Mas não dá Pra admitir certas paradas E consentir Também não é a minha cota E me dá Se começou nos afetar Melhor partir Mas sei que eu vou superar E espero que fique bem E que encontre alguém Que te faça feliz Mas também não vou complicar Pensar em ficar Obrigar, xingar Como você sempre quis Eu tô saindo fora Eu voltei pra rua Me esquece Atenção pra quem merece Eu te enlouquece Atrás de mim no balé Hoje eu que chuto o balde Só não me pede Pra ser minha prioridade Vivo ocultando a verdade Reparei nos detalhes Foi em cada detalhe Eu alimentando meu ego Não nego Porque eu tava melhor só Mas só Pensando em nós dois No quadro A sós Bem só Marcas e vestígios Do que estou Ai se as paredes Falar Sangue Na madruga ela sai na disputa De encontrar alguém melhor que eu Também Vou sair na procura De encontrar outra filha da De encontrar outra filha da maluca Nossa história resume Em quem pega mais Quem transa mais Quem pode mais Chora mesmo Eu sinto muito Mas não dá Pra admitir certas paradas E consentir Também não é a minha cota Se começou nos afetar Melhor partir Chamei você aqui pra gente conversar Coisas do coração melhor pessoalmente O sentimento não dá mais pra segurar Dessa vez nossa história vai ser diferente Éramos dois, eu e você Vítimas de um insensato prazer Tudo de bom, te conhecer Você é bem mais bonito que pela TV Tem pouco tempo pra falar de amor Pouco que eu sei foi você que ensinou Eu compromisso não vou A mãe cancelou Pior que esse vagabundo sabe que é gostoso Por isso que é foda Sabe tirar bonequinha de dentro da caixa e saída no corda Não seria um problema se esse teu beijo não fosse tão bom Agora vai lembrar daquela noite toda vez que ouvi esse som A gente pode dar um, dois e fica até as três Do nada eu fiquei de quatro Olha o que você fez Todos meus cinco sentidos já se tornam seis Sete chaves, cê abre as portas todas de uma vez Baby, o meu faz de conta A gente se encontra Se beija e se entrega a nossa liberdade Lá no céu da boca Estrelas nos olhos As ondas e um mar de possibilidades Eu te acordo ao meio-dia Enquanto bate uma lentania A gente vai do Rio pra Bahia Nosso amor é só poesia A gente vai do Rio pra Bahia Nosso amor é só poesia Poesia 14, paz, amor, respeito, tolerância, perseverança, fé e axé Salve o malak